Bom dia moçada, tudo bem? Não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas bom dia, boa tarde, boa noite Que Deus abençoe a sua vida assim como a minha e de todos os nossos Hoje vai moçada, hoje vai porque o anjo não está fazendo um placamento da carreta E era só o que faltava pra nós acelerar Mas eu quero mostrar pra vocês como que é feito isso Presta atenção Esse é o Carlos e só pelo nome nós sabemos que é gente boa, né? Então esse é o Carlos aqui das placas Pitanga E eu pedi pra ele se eu podia mostrar aqui a parte dele aqui de fabricação E como que funciona o negócio Essa placa ali é a minha placa da carreta Carlos, conta pra mim, eu mandei a documentação da carreta pra você Isso, daí eu lanço tudo no sistema O sistema vai conferindo os dados que a gente vai digitando Tá tudo ok, ela vem direto aqui pra essa máquina nossa Que é onde aqui ela já informa a cor que vai ser pintada conforme a categoria do veículo Que na cor se a semi-reboca é só a placa traseira Ela já indica direto a placa traseira Então não é a pessoa que chega aqui e fala Não, quer que faça assim, assim Não, já vem lá do sistema Já vem do sistema daí E quando é um veículo parzinho Ela já sai indicando certinho qual vai ser a placa da frente e qual vai ser a de trás Tem diferença de uma pra outra Mas a diferença é só os dados que vai no QR Code Quanto tempo faz você faz isso, Carlos? Três anos Três anos? Então vamos lá Então a chapa tá aqui Vou selecionar lá, placa traseira Estampar Qual é as informações no QR Code Ah Já tá configurado esse QR Code na placa Então agora nós vamos fazer a conferência se as letras tá ok, igual, tá no sistema Que ela não aceita erro nessa máquina Ah Vamos lá, vamos fazer a conferência Ó, aguarde o fechamento da gaveta Quer dizer que tá tudo ok Prensando a placa Aí, ó, moçada Placa traseira concluída Já fez Olha aí Aqui ela sai branca E a pintura daí é na outra máquina Ah, olha lá Ela sai branquinha, ó Que legal esse negócio Então tá concluída Só falta eu pintar ela de vermelho Agora eu vou tomar aqui Aham E balizagem Sol de bola, moçada Agora a pintura Agora você põe numa outra chapa Isso Ah É uma pintura no calor Ó, a tinta fica nessa película aqui, ó Ah Ah, e ela já vai toda escrita ali, o Mercosul Pra fazer é rapidinho, né, cara? O que demora mesmo é a liberação do Detran, né? Ó, eu tive que vir com a carreta lá de Santa Catarina pra cá Pra poder fazer a vistoria Que agora eles exigem a vistoria E aí, mesmo sendo nova, né? E aí o Detran demorou, de sexta-feira foi me liberar ontem, pra... Enquanto é tarde, né? Pra poder fazer a placa Ó, então, temperatura acima de 150 graus Ela vai transferir a tinta da película Ah Olha aí Ai, nem... Tá aguentado, mas vamos passar mais uma vez pra... Pra garantir o negócio Pra garantir Som de bola Olha aí, ó Ter uma geladeira no caminhão é o que facilita a vida do motorista na estrada, meu filho E isso, quem tá te falando, é quem entende E você pode ter a sua por 60 centavos A ação da geladeira que tá rolando, a geladeira Elber, 41 litros E detalhe, não é essa de fora, não É pra dentro da cabine Ou seja, você pode usar dentro da cabine, você pode pôr lá na tua casa, no teu churrasco Na tua área, onde você quiser, meu filho, você leva pra onde você quiser Por 60 centavos o número Ou 30 reais sem números Isso mesmo, metade do preço Só você clicar no link Ó, moçada Vocês que não sabiam como que fazia uma placa, ó Tá aí, ó Pronta já E seca na hora Olha aí, moçada Mas Show, cara Parabéns aí pelo teu trabalho E muito obrigada por deixar eu mostrar aí pro pessoal Como que nós, né Como que é a produção numa placa Como que é teu trabalho E E é rápido, moçada Que nem falei O demorado é só a burocracia do Detran Né Da documentação A placa é rapidinho É Conta pra eles Onde é que você fica aqui A gente tá localizado na Marquês do Paraná Número 928 Bem pertinho do Detran Pertinho do Detran E faz placa de tudo que ajeita aqui, moçada Só você chegar aqui e falar com o Carlos Fala que você viu o vídeo aí da Vanessa Mariano Né Moçada, isso que eu achei legal no Carlos Porque ele falava assim pra mim Vanessa, a hora que sair tua placa Nem seja fora de hora Se você precisar, você me avisa Você corre aqui Que a gente faz a produção Saiu o documento, né Então, às vezes você precisa de uma coisa de urgência Aí ou às vezes, de repente, né Caiu na placa, perdeu, né Ou aconteceu uma malandragem De alguém ir lá e arrancar a placa Porque acontece Acontece, acontece muito Você tem o Carlos aqui Eu vou deixar no vídeo aqui o telefone dele Aqui em Ponta Grossa Você que é daqui Pode vir falar com ele Tá bom? E que Deus abençoe Obrigadão Nós que agradecemos Então é É, eu tô falando aqui, ó Já tô mostrando pra ele Porque assim, né Não temos nada assinado Direitos autorais, né É isso aí Obrigadão Olha aqui, moçada Não, eu saindo daqui Ela falou pra mim Vanessa, eu tenho um mimo aqui pra você Olha o que ele fez pra mim, moçada Olha aqui, ó Não é possível Obrigada Deus abençoe Agora Gostou? Essa aqui é mais bonita Que essa aqui, ó Oi, eu gostei demais Nossa senhora Oi, eu nunca tive assim Eu sempre olhava os outros Falavam, ó É legal Mas nunca tive Olha, ele colocou até um rosa Vim, ó Show de bola Obrigadão, Carlos Deus abençoe, viu Amém Sucesso Obrigado Gostou, pai? Bom Bom demais Muito bonito Gostou, pai?